Estamos prestes a começar IE contra a Detona Nesse equipamento da GGBet Summer Brasil Nossa, quem tava curtindo aí As músicas, realmente Tá da hora esse álbum novo aí do M Vamos acompanhar mais tarde Ficar assistindo aí, escutando um pouquinho mais isso aí Mas vamos pro jogo, vamos pra o que interessa De verdade E o primeiro mapa Senhoras e senhores, IE conseguiu Fazer a Detona parecer um time pequeno Não parece o time que venceu a liga Profissional agora há pouco Da Gamers Club Vamos ver se agora no mapa da Detona Eles conseguem voltar, dar a volta por cima E vencer de virada Que seria mais complicado Seria mais complicado, seria mais Estragaria os prazeres aí com certeza Da galera da IE Galera, GGBet Summer Brasil, hoje temos duas partidas Detona e IE é a primeira partida E essa aqui é trazida por mim E pelo Kizão, fala Kizão Fala Midão, fala galera Esse mapa aqui tem tudo pra ser Mesmo se for pra três mapas O melhor da série Melhor que o mapa passado com certeza vai ser As duas equipes É o mapa mais jogado das duas equipes Treze vezes jogados E ambas venceram nove E perderam quatro Então vamos ver agora Se a Detona consegue Ligar a chavinha Ligar realmente Os motores Pra bater de frente A gente falou a parte estratégica Mas o diferencial realmente foi a mira As entradas funcionando A SHZ punindo muito bem Os ZQK acertando seus disparos Então tudo funcionou muito melhor do que na Detona Os principais jogadores Principal na verdade No caso O VSM Que acabou de ser eleito MVP E com muita propriedade Realmente uma grande revelação do nosso cenário nacional Vem jogando demais Acabou não conseguindo aparecer Muito bem lá na Trem E fez falta Fez o inverso do ZQK O ZQK morreu quatro vezes O VSM matou quatro jogadores Acho que na partida inteira E o ZQK Que é um excelente WP No mapa da Trem Pôde brilhar muito O mapa da Mirage Tem alguma oportunidade Pra ele trabalhar com a W Vamos ver se vai ser o suficiente Por ele Detona começa de CT Mais uma vez Aí é Joga de TR Aqui no mapa da Mirage E está valendo rapaziada Valendo O GG Match Sun Brasil Campeonato com 10 mil dólares De premiação E quem vencer nesse duelo Já garante uma parte da premiação Garante pelo menos 500 dólares E batalhando até pelos 6 mil E é rush E é rush Daí é Aqui o VSM já aparece agora Mudando a história Já levou o SHZ também Vai caindo a casa Temos o ZQK Que trabalha Ele manda De peso Não é o primeiro Mas fica de costas Pra RT E o VSM 3 vezes ele Agora sim Agora sim É o VSM Que a gente está esperando ver hoje Detona tinha o setup perfeito Quem é rushar a B Eram 3 jogadores fixos O quarto já estava rotacionando E o quinto Veio na rotação rápida Então Era setup de retomada Lá pra A O da B A defesa foi perfeita Impecável Assim como os disparos Só que 4 do MP9 Aiaia MBR É estilo BBR Que agora Pra detona MP9 Complicado de trabalhar Com essa arma na distância Encurtar a distância Pode ser bom Mas o VSM Que é o cara Que não tem MP9 Já abre o caminho Já faz o abate Essa HES no meio Não serão eficientes Ali Aquela tripla granada Pra explodir o jogador na janela Molotov agora efetuado aqui Pra ligação Enquanto o Radizão Se aproximava da janela Atrasado Faz a sua flecha Quer buscar o combate Quer buscar alguma alinação Já passa de um lado pro outro Mas não vai tendo Aquela colher de chá ali Pra buscar o primeiro abate Olha só o pezinho Pezinho diferenciado Ali do S1 Radizão não viu ele Na movimentação Pode ser castigado Agora sim Aparece Leva RKZ S1 Conseguiu buscar a alinação Mas aí Cai a casa Tibúrcio vai buscar seu abate O VSM também Não, o VSM já tinha o levado O VSM cai E o último vivo é O S1 Na região do caminho de rato Com o CZ em punhos Vai escutar a movimentação do L Se esconde aqui do PRT Tenta ser malando Tentava surpreender VSM lá da base ST Consegue o abate Ponto da letona É legal ver né O jogador de M4 Ancorando a distância Eu vou me satiar Teoricamente padrão E os MP9 Trabalhando em conjunto E também com muita mobilidade Passaram pela fase mais difícil Com o SMP9 Eram quatro contra Jogadores coletados Mas agora não tem colete Deve ser Ali um moedor de carne Pela caverna Vamos ver se vai ser Aquele atropelo por ali VSM Gasta seu smoke Protege A passagem do palácio Tem o companheiro dele aqui por baixo Acho que é o Guto Tentando aqui Um atropelo O Guto vai olhando Ninguém aparece E aí tirou a cara O Kaique Deve ser eliminado daqui a pouquinho Mas depois A pressão vai ser grande Hein? Kaique levou E agora o Guto Já consegue buscar o ZQK Antes de ser eliminado VSM no meio do caminho Vai aparecer Vai buscar a RKZ E o S1 Nem quis aparecer Tá ali No palácio Já mostrou aqui Onde ele estava Quer pescar alguém de Zeus Quer castigar Algum adversário aqui Não vai deixar Barato esse round não Minha flecha Não segura E continua esperando Ninguém quis pressionar Para essa região do palácio É pelo outro lado que vem Agora sim O PRT quer avançar E o S1 Ficou muito mal ali Para avançar 3 a 0 Detona É Tentaram o setup O famoso Surprise Motherfucker É O Kaique Seria o jogador Para dar combate Opa Tá aqui Os quatro apareceriam Pela caverna Mas conseguiram Fazer as eliminações Round também tranquilo 3 a 0 Padrãozinho Assim como foi na trem Continuam com duas subs Nada tão preocupante assim Ela pode sim ser utilizada Dependendo da posição E já sabemos Que vem execução Chuva de smokes Nesse bomb site A Defendido por dois jogadores E um terceiro na ligação Vem então as sumaças Chove Aqui no bomb site A O Guto tenta marcar Agressivo aqui na areia E o VSM dá cobertura para ele Olha só Boa Molotov Da parte do Detona Vai ter uma smoke Aqui do VSM Para atrapalhar A HE foi melhor ainda E agora entra A VSM Já pescou o primeiro O Guto leva o seu também A flecha do VSM Sega O jogo de trás Mas RKZ teve visão Conseguiu atropelo Consegue levar o Guto Mas acabam as smokes O que dava tranquilidade Para fazer passagem Fazer um possível Plunge da C4 Não vai ter mais Molotov em cima da CKZ Teve que gastar Sua própria fumaça Para se proteger Então agora vai ser na raça Tentado buscar esse combate Bust apareceu Vai cair Ali mas ele levou O RKZ Antes de ser eliminado O PRT agora Vai passar para a região Aqui Conseguiu Sobre o VSM E o VSM Ponta aqui O terceiro kill Para ele 9-0 Agora sim 4-0 Detona E defesa muito Muito bem feita Um jogador recuado Um avançado A gente sempre fala Que é extremamente perigoso Não é o setup ideal Mas o VSM consegue Dar o combate Por cima do Guarita Então ele pega Primeira kill Ele faz a flash O Guto O Guto Dá bastante dano Então eles controlam Muito bem Essa entrada inicial Da Ie E como você falou Fizeram que a Ie Gastasse todas as smokes Sobrou uma Que apacou o fogo Da incendiária Então não tinha mais como Cobrir nenhuma posição de planta Não que eles Tivessem chegado Próximos a isso Eles teriam Possibilidade Se tivesse esses smokes Para plantar Só o Guto Agora chegando Ali O Radizão Pegou primeiro O Guto Acaba levando dois Antes de ser eliminado Ou ser castigado O Radizão Já mostrou Se possível Tira a janela Pode se suspender Para o RKZ Que está aqui por baixo O RKZ Vai avançando Aqui marcando Mais o Hélido Aqui a janela O RKZ Está apenas de P 250 Vamos ver O PRT Olhou para o lado errado Vai subir Controu E venceu Um duelo O ZQK Ali agora Vai tentar Buscar Vai tentar Eliminar alguém O PRT No Phelps O Radizão Avançou no meio E a equipe da Detona Garante O seu quinto ponto Já na partida É Em um começo Muito devastador O assunto Não foi a trem Eu acho que É tão impactante Como não é o placar E sim a forma De ser jogado Mais um round Onde apenas Um jogador É eliminado Então a gente pode ver O VSM ainda não morreu O PRT ainda não morreu O Guto morreu Três vezes Duas vezes o Tiburcio E uma vez Só o Radizão Esse é o total De eliminações Por parte da IE O Kaique Esse HZ Que mataram tanto Mas passaram Não saíram do zero Olha Avança agora Em direção A Com velocidade Antes esses smokes Estourarem O VSM conseguiu Levar o primeiro Na areia Leva o segundo Também Lá vem a cobertura Do PRT Inclusive Inclusive o próprio Hops Trabalhando nessa posição Avançado Pela Mouse Ford É muito chato Quando o cara Sabe trabalhar Por ali Ele ganha tempo Demais Faz granadas É difícil de tirar O posicionamento Principalmente se tiver Alguém trabalhando junto O VSM está fazendo isso Com propriedade E o resto Chegando como? Chegando empolgadíssimo Olha o Radizão Passando por cima Da cabeça De todo mundo Faz as últimas Duas eliminações 6x0 O Vidão Execução No website A Não sei se vai ser O ideal não É rapaz Não está nada fácil Isso que o PRT Passou para o senhor Molotov nesse round Nessa saída da smoke O VSM está abandonado Nem está preparado E mesmo assim A defesa foi perfeita Agora aí Acaba Uma coisa que eu nunca vi Vidão 100% de casting Todos os jogadores Da Detona Que isso O cast é Eliminação Assistência Sobreviveu Ou troca Então todos Os rounds Os jogadores Estão sendo Eficientes De alguma maneira Ajudando a equipe A confirmar o round Absurdo isso Guto Olha o Radizão Tentando aqui Uma pesca Isso quer dizer Que todos os jogadores Todos os entrevistas Foram da Yeah Né? Para ter isso Todos os entrevistas Tem que ser Não Não? É Detona no caso Desculpa Ah tá Não, teve um do Kaique Olha o Radizão agora Tentando buscar o combate Kaique Vai levar o Radizão Ele tá 1-2 Nos confrontos de abertura E a vítima Foi o Guto Então é a única vez O Tibúrcio É o único jogador Que até então Junto do PRT Não é o único não Os dois que não tiveram Nenhum duelo de abertura O Kaique O Kaique O Tibúrcio Que é da B Então Se vier pra cima dele Talvez ele tenha A oportunidade De abrir o caminho Pra equipe O PRT também Joga pelo L Então Não foram contestados Nesse espaço Aqui Então não conseguiram Batalhar pelo Entre kill Só no pistol No pistol foi Endireceu a B A equipe Daí acelerou pra cá Mas Tinha o VSM O VSM Que fez a diferença É um setup diferente O VSM Que fez a diferença E agora o Tibúrcio Sozinho Voluntar em cima dele Forçou a se reposicionar E sai Sai muito dolorido Ali 21 de HP Escapa E parece que Ter mudado já Os planos Da equipe da IE Depois disso Já traz o terceiro Ajudor pra cá Detona S1 ainda Tá dentro do palácio Contrando essa região E agora Parece querer dominar Atrasado o meião Faz uma smoke Passagem de carroça Nossa O SHZ Ficará por ali E o restante da equipe Passa em direção A bombosite A Onde Apenas o VSM Vai marcando Vai marcar agora Recuado ali E tem uma flash Pra ganhar pouco de tempo Radizão Jadaro P Marcando passagem do palácio Pode enfrentar O S1 A qualquer instante 35 minutos Finalmente acertado Tiro no S1 Mas ele sai com 3 de vida Essa brincadeira Lá vem a pressão Radizão de novo Agora erra o disparo Problema pra ele Lá vem a tropa Da IE Que vai atropelar Esse bombosite O RKZ Já chegou pronta a C4 Não vai querer aparecer O VSM A Smoke vai proteger Ainda pouco mais A C4 É colocada no chão 5 contra 5 After Plant Vamos ver Que não vai levar vantagem Essa brincadeira Ainda tem o Molotov Pra fazer atiburso Pode ser bem efetuada A flash do Guto Também tem que ser Sincronizada Mas o IE Vai buscando combate aqui A C4 foi plantada escondida Pra maioria de jogadores Então se passar Pro bombosite Pode complicar a vida Vamos ver RKZ Muita atingida na areia O Molotov Não tira ninguém de posição RKZ Eliminado agora Vem a Detona Não acelerar Eles tem defesa aqui A gente vai trabalhar O VSM cai Nas mãos do ZQK Esse aqui eu levo mais um Antes de cair Essa HZ Veio pelo Palácio Mas agora na verdade Foi o S1 Tá no Palácio Vai cair E o tempo Será que é suficiente? Parece que não Corre pras colinas O Tiburcio Morre mesmo assim E a IE Garante Nos últimos instantes Aqui a defesa É Mas a mudança Que você falou Que você apontou Durante o meio do round Onde a IE Desiste de um lado E vai pro outro Ela foi importantíssima Porque você pode ver Que os jogadores Que chegam pra essa rotação Não tem mais granada Não tinha um smoke Pra fazer Que seria um diferencial A IE Na minha opinião Ainda ficou muito passiva Todo mundo no Tetris Na caverna E no Palácio Foi um risco absurdo S1 Chegou Pegou O VSM Rapidamente Já atropelou Então Começa Melhora E é mais uma vez Da Detona Que começou Com o início Perfeito Aqui da Mirage Conseguiu Comprar mais um round Mas deve estar Com a economia limitada A Rádizão Castigado Tentou avançar Meio Aquela famosa reação Nossa Mais um Tentando reagir Tentando buscar Igualdade numérica E é castigado Completamente Desastre Caiu O bonsite A Inteiro Sobram Os dois Da B Que vão tentar Avançar Também A IE Nem precisou Se mexer Era só Ficou plantado Ali Esperando os avanços Buscando os abates E o Tiburcio Torcia Vem na minha Aqui que eu resolvo Mas a equipe Da IE Sabe Que o Tiburcio Normalmente trabalha Pela B Então Já faz a passagem Para bonsite A Está totalmente livre E vai garantir O plant Da C4 E o ZQK Ele que carrega Normalmente é bomba Para sua equipe Vai colocá-lo no chão Ele que É o único cara Que lembra O código da C4 E vai garantir Mais um ponto Para a equipe Da IE É A IE Fez um hold Que encaixou Perfeitamente Um pegando Dois jogadores Que avançavam Pelo palácio Tentaram responder No meio Tentaram responder Na bem Todo lado Tinha a marcação Da IE Para esse round Foi perfeito No round anterior Seguro ainda Eu ia apontar Mas acabei esquecendo Olha o timing De reação De rotação Na verdade Da Detona Nesse aqui Não teve rotação Óbvio Porque não teve domínio De bomb site Para ganhar o round Mas nos outros rounds Quando aparenta Ser uma entrada Para B Já rotaciona O terceiro jogador É muito rápido Essa rotação É bom Quando a entrada Realmente é lá E perigoso Quando é fake Isso se Claro A IE Descobrir Que a rotação Está sendo rápida A IE Aproveita Muito bem Guizão Terceiro ponto E como eu falei A economia acabou Detalhe para as apostas Será que está autorizado Isso lá O pessoal ainda Botando Detona como favorito Nas apostas IE 2.20 Detona 1.63 Ali Mesmo com o IE Vencendo o primeiro mapa Até estranho Um pouquinho Mas não é atualizado Depois do início Do mapa também Então talvez No 6x0 Justificasse Essa mudança Mas ali que apareceu Não era vencedor Do mapa Era vencedor do confronto Pode ter sido O pessoal ainda confiava Que venceria Esse mapa E venceria o duelo Verdade Vamos ver SHZ Está lá de olho Avanço Do eletrônio do meio Já aconteceu Colocou ali O Tibur Desalitivo Encurtou a distância Tentou pegar um posicionamento Mais surpreendente Para os adversários E aí de novo Esperava aqui Agressões A Letona Que dessa vez Não acabam surgindo A Letona Só esperou aqui Agora só o Tibur Que vai dar o combate Será que ele surpreende? Não Foi visto Foi eliminado O Zé Tio Ele estava cantando No mapa passado Mas deste mapa Aqui não tem oportunidade Ainda de aparecer RKZ Garantiu aqui O controle do caminho de rato Na ligação Está tudo livre também Tem smoke Para evitar Passagem da janela Ali A visão da janela No caso E o avanço Parece ser em direção Do Mosset A mais uma vez Assim como foi No primeiro ponto Que eles conquistaram Passagem pela ligação Abertura aqui Tudo sob controle Smoke no NIP S1 Foi protegido Pelo Kaique Viu Júlio nas costas S1 Já viu mais um Na base CT Ali Vai ser pressionado O VSM Eliminado PRT Também atingido Por enquanto Sobrevive aqui A esses disparos Todos O 50 Cent Aqui o PRT Vamos ver O ZKK Agora errando O seu JNRV Finalmente o Kaique Coloca um fim Nisso E o Hardizão Já foi visto Espera aqui na janela Momento certo De dar o combate Vai querer Retropilar algum lado ainda Kaique Leva vantagem Ponto pra IE Três abates Do Kaique nesse round Era uma mistura De De 50 Cent Com Matrix Ali também Porque o ZKK Deu bastante Eles param Ali pela fumaça Precisava conectar um Pra conseguir a eliminação E não conseguiu Volta o round armado Aqui por parte da Detona Mas muito mais limitado Do que antes Inclusive o VSM Vende Glass Cannon IE se encontrou Na partida Muito mais impunindo Avanços e erros Da Detona Do que tentando executar E olha lá Mais um avanço Agora caminho de rato Avanço Caminho de rato Detona Domínio aqui do meio Da IE E pode surpreender O RKZ Tá ali posicionado Esperando Pulou Na hora H Foi castigado E aí Ainda continua insistindo O avanço Em direção a B Vai ter gente Pelo tapete Pra eles enfrentarem Mudou e mudou Agora TR virou CT Vamos ver aqui O SHZ Tentando Avançar Guto usa Smoke pra se proteger Smoke vai salvando Ali a sua vida Por enquanto E vai dando Tudo certo Aqui pra Detona O S1 Traz de volta Finalmente Vai buscar mais um PRT eliminado O Guto continua Ali por cima Com 10 Divide O VC Acerta a balaça Busca o abate ZQK Sozinho no mundo Tem a dar o pé Nas costas A D7 Em punhos Tem um caminho Vai ter que fazer Um pouco de barulho Aqui descendo Será? Fez barulho Radizão tava em posição Pra escutar isso Já comunicou Pro VSM Pelo jeito E já tá de olho Aqui pra buscar O ZQK Atingido ali No disparo Não teve muito O que aprontar O Zequinha Agora quem sabe Vale mais guardar Sua arma Aqui no próximo round Com esses 18 de vida Ele já viu ali O jogador Estrifando Quando o Guto Tentou duas vezes Aqui não Falou com o ZQK Tentou passar Mesmo assim Pro Palácio Ou será que não? Ele vai de novo Cravou no hélice Derem espaço Pra ele Ele pode tentar acreditar Ainda Em vencer nas eliminações Mas ninguém vai vir Pra cima dele Só pra Passar informação Importante pra galera Tava rolando O classificatório Da Intel Extreme Masters Chicago Aqui Na América do Sul E parece que temos Um vencedor A Luminosity Bate A Ace Não tem como No tag Três mapas a zero O primeiro já foi de graça Uma overpass de 6x4 E uma cash de 6x7 É E que agressividade Dessa vez A Detona conseguiu Que timing Também Do RKZ Ele tava marcando Uma posição muito interessante De costas Pra um avanço Do tapete Mas Poderia surpreender O avanço em dupla Se ele consegue vencer Aquele confronto O round seria diferente E a opção de ir pra B Pra mim É até compreensível Você não tem como saber Se os jogadores Que avançaram rato Vão pra televisão E vão cercar você pelo meio E ir lá pela base TR Em direção a alça Eles vão recuar mesmo Pra uma B Então Era 50% de chance Enfim Fez a aposta Fez a passagem Mas Não deu certo Volta a pontuar Então depois de 4x4 Na sequência A Detona Porém Dois jogadores Sobreviveram Então Dinheiro No limite Pra equipe Da Detona Que Não O SVCM não tem a WP Não tem sim Tá no chão Ali na frente dele É Tá na frente dele E a gente sabe que É um diferencial Também assim como Na mão do ZQK Com certeza Aquizão Vamos ver agora Vocês aqui Cabe tentando pescar A passagem ali Não viu ninguém Enquanto o Karik Já é punido Com a sua gradinha Então parabéns Luminosity Gaming Vai representar o Brasil Na IEM Esses jogadores aí Que garantiram O visto renovado Recentemente O Lucas Henrique Vamos ver Ontem a gente assistiu Oires contra a Wild E fez a Wild Parecer Criancinha Deu um sacode Bacana na Wild Em três mapas E um jogo Um pouco mais parelho Do quarto Mas vitórias Em quatro mapas Da Team Wild Que é um dos melhores Times do Brasil Luminosity Mas pelo que eu vi Esse confronto Foi a mesma coisa Bidão Dezesseis a quatro E dezesseis a sete Os dois mapas Sendo com de vantagem Então Aproveitando Até Isso não tem como Que tem Excelentes jogadores Mas talvez Sejam um pouco Mais cansados Hoje eles tiveram Uma maratona Pelo menos O terceiro mapa Foi uma maratona Para jogar Chegaram já Menos preparados Talvez para o Luminosity Enfim Parabéns LG Está Na IEM Chicago Mais uma equipe Aí Mais ou menos É a volta Do Luminosity Mais campeonatos Eles tem a Dreamhack Para o Montreal Para jogar também Olha só O WCN de olho Ele saiu Por um instante Foi o momento Que o ZQK aproveitou Para cravar a mira O timing foi errado Vai ser castigado O WCN vai ser castigado Detona Que perde o controle E olha só Interessante Da Daer Que eles não trabalharam Com os Smokes Para fazer a passagem Foram molotovs Bem posicionados Na ligação Na janela O RKZ veio nas costas A Smoke foi servida Foi utilizada Para plantar C4 Mas olha o PRT Busca um Busca dois Tiburcio chega Por último Acaba levando um Mas é derrubado O ZQK É aqui O Ice de Espadas As equipes E é 4 abates 14 bastante Para ele Não só 4 abates 4 abates Por si só Já fala bastante Mas se você pegar As duas eliminações iniciais A primeira que ele pega É pescando E depois ele Pegando também O VSM Que é o âncora Que é o cara Que ancora Esse bomb site A E aí depois Realmente Também não tem a mesma coisa Foi chuva de fogo E não chuva de fumaça Para todos os lados A única smoke No meio do bomb Para facilitar o plant Acaba o dinheiro Vem ali Num forçadaço A equipe da Detona Bonito de ver A estratégia Com as molotovs Na equipe da EA Vamos ver agora Flash perfeita Para tirar o PRT de posição Está cravado Na região de Kaique Que se encontrava Consegue já se reposicionar O jogador Agora o CQK Vem abrindo de WP Em direção A algum site A E quem aparece 7x5 Um jogo Que estava 6x0 Para Detona Estava tranquilo Estava favorável E de repente Está um perigo Agora para Detona Ainda nessa primeira metade Da miragem S1 Quebre Pescou O VSM Disparo preciso Na jaca Hardizão castigado Finalmente Pelo SHZ Finalizado por aqui O Guto Está na areia Ainda assim Não espera o segundo O jogador por ali Eliminado O Guto estava de MP9 Então juntou Uma graninha bacana Para ele aqui Enquanto o RKZ Já exportado Pelo Tiburcio O Tiburcio Acaba recuando Pega informação Ganha tempo Para sua equipe Agora que fica Preocupada com ele Aí é na entrada O bom site Mas consegue fazer Uma boa abertura Aqui em conjunto Vai fazer a passagem Da C4 Vai fazer o plant Da bomba Ali o SHZ ZQK Já cravado Na passagem Entrou pelo R Como se não Vai ser amanhã Aqui o Guto Foi castigado E aí é Garante Seu sexto pontinho Na partida E o mais preocupante Que agora É o econômico Foi um forçado Mas não conseguiram Muitas coisas Trabalharam Naquela maneira Padrão Sem stack Sem avanço Realmente nos confrontos Bela bala O S1 Abrindo para cima Do VSM O famoso pixel Red glitch Onde só a cabeça Aparece E aí depois Não contava com o Guto Mas tirando isso Não tinha muito O que fazer E ia falar Tem avanço de novo Mas não Ainda bem Que não teve avanço Porque o ZQK Está por ali E está um perigo Também O SHZ vai chegar Agora Não viu ninguém Pelo R O Tiburcio Tenta maletar No rato Mas é de novo Jogar com cautela Da IE Não quer deixar espaço Para a Detona E pode empatar Esse jogo Ainda Nessa primeira metade Incrível Aqui o que vai Prontando A IE Agora realmente Preparada Para enfrentar A Detona O Tiburcio Tentava ser malandro O RKZ Estava esperto Estava atento Simplesmente Finalizou ele Sem Nenhuma firula Sem tentar Uma jogadinha Diferente Enquanto Hivesse ele castigado Ele acertou Um tiro Desartigo Mas já foi eliminado Ali na boca Do palácio O SHZ Vai ter a visão Do Guto Será O SHZ Castigado O Guto Mandou muito bem Ele continua Fazendo esses estragos Aqui nesses rounds Vai buscar AK-47 Tem uma chance De fazer um estrago maior Ainda O Kayke sendo impressionado Agora levou o primeiro Levou o segundo Que é isso? Spray bom Do Kayke Ponto Da IE Controle de spray Sensacional Olha o detalhe Eles pegam O RKZ E botam ele Numa posição Que é justamente Para não comprometer Ele não precisa ser O diferencial Ele fazendo Arroz com feijão O resto Deixa na mão Dos jogadores De verdade Ele marcando A B por ali Enquanto todo mundo Faz seus avanços E quando precisa Ele é o cara Que vai na frente Para o sacrifício E com isso Acaba Formando uma equipe Interessante Olha o Kayke Castigado agora Pelo VC O detalhe do Kayke Ele está com oito Abates da partida Cinco deles Pelo menos Foi em Ekot O adversário Aproveitando ali O matador O sueco Da equipe Da IE Enquanto a passagem Vem pela ligação O Radizão está ali Está de olho Já levou o primeiro RKZ quer entrar também Caiu Castigado ZK traz de volta Mas é castigado também E o S1 Feio Empanto VSM Linda bala Fecha a metade Aqui a diretora Pontuando Oito a sete Oito a sete Não consegue achar Esse último ponto Realmente uma metade Que tinha começado Com o minante 6x0 Parecia que seria Um atropelo Pelo menos Pela metade Algo 10x5 11 pontinhos Cabia realmente Detona Estava impressionante Começou muito bem O VSM ficou Muitos rounds Sem morrer O PRT também Mas aí é Depois Desacelerou Viu que Entradas Execuções Principalmente Não estava sendo ideal Partiu para um estilo Muito mais de punir E depois Com a vantagem numérica Entrar no mombsite Funcionou E garantiu Então metade Completamente dentro Faça suas apostas Em gg.bet Os títulos Mais populares Do esporte Deposite dinheiro Com opções De pagamento Convenientes Mini jogos Muito divertidos Apoio aos jogadores 24 horas Se inscreva agora Para as melhores Apostas do esporte Em gg.bet Este é o GGbet Summer Brasil Segundo campeonato Da GGbet Aqui no Brasil Tivemos o GGbet Ascensão Mais cedo Esse ano Que foi muito bacana Foi muito interessante O dia Fúria Saiu campeã Vamos ver se a Fúria E na Game Que é o antigo Fúria Academy Pode Manter Aqui a honra Da organização Eles jogam ainda hoje Contra a Isurus E levando você Que quiser fazer Seu aposta Aproveite o código BIDA Na hora que você for Fazer seu depósito Você pode ter aí Seu depósito Dobrado Completamente Em vez de Garantir 5 dólares Você pode levar 10 Então deposita 5 E ganha 10 Fantástico E olha só A Indetona Vai repetir a estratégia Que ele fez Em direção a B RKZ por aqui Não consegue abate Já o SKZ Levou primeiro O SM PRT traz de volta Mas o SKZ Ele tá um monstro Ele tá um problema Acaba finalmente castigado Mas o ZKK Já chegou por ali E o PRT Fica preso Pega USP Vai tentar buscar Precisava do HS Não encontrou 8x8 Já empatou Aqui o confronto A equipe da IE E sempre com tiro no cadáver E é déjà vu isso É tática espelho Do primeiro pisto Onde a IE ruxou Tinha um setup Desse da Detona E agora a Detona ruxa E tinha um setup Da IE A diferença não foi nem o setup Foi o SHZ O SHZ pegando 3 eliminações E dando muito dano Foi o diferencial do round Porque até então Os outros 2 jogadores Que estavam por ali Não conseguiram fazer nada Abidão 8x8 Vantagem no armamento Mais pistolinhas perigosas Foram aquelas decóias A gente sabe a importância Aí das decóias Às vezes Enquanto o SHZ E o S1 Já levam 2 jogadores Vai facilitando o processo O Kaique tenta O pulo De ump O VSM Tenta enfrentar ele Por aqui O smoke do Kaique Não ficou tão legal Ali pra ele poder Dar uma tranquilidade Grande pra sua equipe O CK fica com visão Pelo menos Pra tentar pescar Na janela Enquanto os jogadores Tem ali 2 pra passagem Da B E um pro meio Ninguém tá vendo Enquanto o VSM Meteu bala ZQK de scout Deixa comigo Chaca comigo Falou o VSM Aproveitou ali Buscou o abate Kaique tá de olho Aqui no bom site O VSM Preocupado com ele Deu uma olhadinha Fez uma movimentação interessante Quer dizer Foi forçado a se entregar Aqui se denunciou VSM continua Na movimentação Castigou mais um Mas aí o Kaique Consegue o abate Tem o PRT Que pode vir agora Pelas costas Pode ser o diferencial Do round Ainda levou Esse um O VSM Já leva outro Agora SHZ Fica cercado Vai dando Aqui o baile Veio Pescou o VSM E agora O último Vem pro Helio Pra ele ter Deu a volta E o SHZ Viu muito bem Consegue garantir Mais um round Salvando Aí é de um desastre Salvando De um desastre Aquela smoke Que você comentou Ela foi um diferencial Gigantesco Ela simplesmente Isolou a van Ela deu tranquilidade Pro VSM Ninguém vai te picar Você pode combater Livremente Apesar de ter Três jogadores Defendendo a Baby Eles não conseguiram Trabalhar juntos Mais uma vez Eu falei Toma cuidado Com a pistola A pistola É afiadíssima Da Detona Por muito pouco Não conseguiram garantir Se não fosse O SHZ De novo Se não fosse SHZ Pra salvar A equipe Daí E retomar Melhor Pela primeira vez A partida na frente Chegou A Yek O SHZ Fazem a festa Fazem a limpa Quase perfeita Então perdem SHZ Mas confirmam O décimo ponto Na partida 10x8 É 10x8 Mas não tem Tanto dinheiro Assim também não Até pensei Que poderia O jogador Que morreu Vir ali Com uma WP Vai ser Essa opção S1 Foi o designado Era o único Que tinha dinheiro Pra comprar a WP Mas no limite Me dá Parecendo o programa Da Globo Aquele antigo Que por sinal Eu gostava bastante Boa É uma coisa Que o pessoal Do chat mencionou Que a gente sempre fala O nome dos jogadores É sempre com 3 consoantes Só isso Meu amigo Quer vendar o nome novo Tá sem criatividade Pra um apelido Pega 3 consoantes Coloca junto E pronto É o seu novo nick no CS Qualquer coisa Dá certo SHZ ZQK RKZ VSM PRT Meu amigo Enquanto vai caindo Aqui o primeiro S1 Levou o PRT Que isso A casa caiu O S1 subiu Na Smoke Levou 3 jogadores Praticamente instantâneo Ali E o round Já vai ficando De graça Pra equipe Daí É claro O plant Esse 4 do retona Foi bom Mas era um armado Eles queriam muito mais que isso E a Molotov Impossibilitaria o Tiburcio De jogar esse round Pum Tudo aí é 11 a 8 É gostaria muito De ter visto a tela do S1 Como que ele conseguiu Provavelmente estava alinhado Não é possível Porque foi instantaneamente E essa mania de consoante Ela vem Lá de 2004 2005 Onde foi criada A primeira moda Modinha assim De mudar nick Eu lembro porque Nessa época eu competia E por sinal Meu nick era gambit E no meio da moda Virou por muito tempo GBT E continua a mesma coisa Mas não tem um L na frente Ah tá Fiquei confuso agora Bom Essa gazeta Estava na marcação Lá no meio Enquanto isso O jogador da diretora Prepara um avanço Em direção A esse meio mesmo Dois foram no caminho de rato E um mais por trás O PRT esperando O SHZ foi curioso Se deu mal Perdeu o conjunto A região do meio Ali pra sua equipe O Kaique pediu O Kaique pediu Marca o rato pra mim Enquanto rola o pezinho O Kaique Foi com muita vontade De buscar abate E se entrega Ela perde em dois jogadores Ali Pra essa tentativa De pesca O Detona Começa muito bem Esse round aqui Esse segundo armado Pra eles Essa metade E parece que eles Querem trabalhar pela B Onde tem dois jogadores ainda ZQK e RKZ Marcando o L Vai encontrar o primeiro Mas vai ser Nossa O ZQK foi castigado Tomou na testa Ele não trabalhou de WP E aí o S1 Fica perdido do mundo Esquecendo de mim Vai correr Vai guardar Só quer saber disso aqui O S1 Ponto É da Detona É o 11 Para a E9 Da Detona Na partida Esse 1 No mapa da Mirage É Mas que grande vacilo Da Aiel Pelo meio Concordo Que a leitura Se fez com o Kaique Pedindo pro SHZ Cobrir meio Mas o SHZ Ele tinha feito Uma incendiária Muito tempo atrás Perdeu o controle Ele devia ter feito Uma flash Ele devia ter feito Um smoke Qualquer coisa Pra aparecer Daquele jeito Ele é punido O Kaique insiste Na pesca Talvez o timing Fosse legal Pra ele pegar Alguém na carroça Mas os jogadores Da Detona Fizeram a leitura Perfeita Pezinho Pega a segunda E depois Mesmo com dois No homicide Era muita gente Pra entrar E o VSM Já encontrou Realmente Era muita gente Era uma Manada Pra fazer passagem Ainda mais Sem poder trabalhar Em conjunto O RKZ E o ZKK Ficaria muito Complicado Bom Toda Detona Confirmado Nenhuma arma guardada E por conta disso O próprio S1 Que tava guardando Ficou sem arma O Kaique De Desert Eagle Mas tiram aquela Da do P do Boas Vão dar pro ZKK Tentar pescar E pode ser Um grande Diferenciado A rodada Ele que joga Aqui pelo B170B Pode ter um Pezinho Pra ele Marcar Ali um Angulo Diferenciado Vamos ver se vai rolar Isso Ou não Nesta Rodada Aqui mais uma vez Como é que estamos Aqui nas estatísticas Ali de Entre kills VSM 6-2 Lá no topo Dos entries Que mais Buscou Que mais Venceu Os combates Kaique Aguardando SHZ de ouro Na caverna Pra ajudar Um pouco Com o companheiro Na distância E avança lá O S1 Deu uma olhadinha Na caverna Viu que tá tudo Lido por aqui Dá uma tranquilidade a mais Um minuto de rodada E a Detona Simplesmente gastou Tempo pra Controlar um pouquinho O mapa Dominar o meio Agora aqui Com cautela Aí é Segurou aqui Algumas bombas Que pôde Né O ZQK Tem a sua Smoke Sua flash Sua HE Olha a inteligência Do S1 Agora Ele faz Boca avançada Pra mostrar Que ele tá avançado E recua Recua E controla SHZ Pressionado Mas veio no pulo Escapou dos tiros Dele ali O PRT S1 Tomou na jaca Kaique caiu De brinde E agora Já deve estar pensando Em utilizar A marcha ré Aqui O ZQK Esse round Tá impossível Pra ele A Detona Confirma Seu segundo Em sequência E vai forçar E é fazer o Econômico O ZQK Quer castigar Ali um pouquinho Fica preso Leva o primeiro E vai repetir O posicionamento Deu certo uma vez Será que dá certo de novo Nananina não O PRT Já é todo Prefire Acabou com ele E o Guto Vai tentar tirar O RKZ Da geladeira Vai encontrar com ele O RKZ Surpreende Ali pelo posicionamento Mas se tentar Fugir Em direção O Bomb Vai ser castigado Tá todo mundo Pra ali não Tem um nas costas Que é o PRT Tá bem machucado RKZ Vai escapando Por enquanto Disparos Vai chegando Nas costas Agora No PRT Atingido No Varado Se tentar de novo Ele vai cair Conseguiu Pressionar no último instante RKZ eliminado 11 a 10 E que varado Porque tava com muita vida RKZ por ali Realmente Rarizão Conseguiu garantir Essa eliminação Compra da EA Não funciona Falta de combate No meio Mas principalmente Bela abertura Da ligação Os jogadores O jogador passando Pulando É um diferencial Tão simples Mas tão besta Mas faz toda a diferença Pega aqui O do SHZ Que era um dos melhores Armados Depois o Kaique Preso Na areia O Kaique não É S1 né E aí o Kaique De Eagle Também vai caindo 1 a 1 11 a 10 Olha 11 a 10 PRT atingido na cara Foi finalizado Pelo SHZ O TK rolando Aqui Ai 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 Não pode vacilar Aqui agora Detona ZK finalmente Vai ser castigado Esse um também Foi de brinde Mas já tá chegando Nas costas Os jogadores O RKZ tenta Ser malandro No meio da fumaça Mas o Smoke Vai dissipar E aí ele ficou Completamente Perdido Ali rapaz Parecia aqui Um meme do Tiririca Agora O Kaique Vai tentar buscar O adversário SHZ Na base CT O Kaique Queria Malandragem Vai levar Ainda o Tiburso Conseguiu Olha a ação SHZ Quase castiga Mais um Mas é Eliminado 11 a 11 É muito clara O Kaique Vai ali Opa Tem no Tetris também Aí não vai dar Ele tenta acertar Os dois Inclusive Junto Não consegue Era um econômico 11 a 11 Tudo igual Vantagem financeira É da Detona Já são os 3 rounds Na sequência Que eles vencem Então tem esse controle Financeiro Já a EA Precisa vencer Porque a gente sabe Que esse lado CT Se não vence É leve 2 E pague 1 Avançado de novo S1 pra caverna E é por lá Sem a WP Sem M4 Em todos os jogadores Sem defuso E kit É algo Preocupante Então pra A equipe da EA Vamos ver As Smokes A estratégia da Detona S1 gasta a sua Própria Pra atrapalhar um pouquinho Porque eu tô dizendo Que caiu Molotovado Olha só a jogada Da Detona S1 Leva o PRT Brinca na frente da caverna Vai escapar da Flash Vai buscar o combate A visão Ele deixou de lado A WP O S1 faz a limpa E aí o Guto Tá sozinho No mundo Vai pegar a C4 E vai correr Pra outro mapa Não quer saber de miragem Te encontra Na Flash 2 Aqui o Guto Vamos ver se ele consegue Fazer um plant Da C4 Porque a equipe da EA Rodou inteira Pra A Acreditou Nesse Bombo Site Não se mexeu Até agora Não se mexeu Até agora O RKZ Vai dar uma olhadinha No meião Mas chegou tarde Tarde nada Atropelou ali Buscou abate E buscou A C4 E que round Do S1 Como é bom Ver um cara Que defende de caverna Já não chegar Smocando O S1 tem essa característica Se você for ver Muitos rounds Inclusive que ele avança Ele vai na cara E na coragem Outros jogadores Já chegam fazendo a smoke Pra facilitar a passagem Uma possível ligação Enfim A smoke Vem providencial No timing Que começa a execução Essa execução Da Detona Ela é sensacional Parecidíssima Com a C9 Mas olha a entrada Entrada Agora é melhor Pra cima do S1 O SHZ Traz de volta Mas foi encontrado Entre as fumaças E aí A vantagem da Detona E aí acabou de pontuar Se perder aqui Vai ter A sua economia resetada Mais uma vez Detona Não quer nem saber Dominou Agora com mais velocidade O 12x12 Partida empatada Novamente Eu tava só terminando A execução A C9 Trouxe Faz um tempinho Com o pezinho Na hora de fazer a entrada Duas molotovs Que você consegue tirar Aliás Três Que você pode fazer Uma na sanduíche Uma na caixa fogo E outra na caixa padrão A Detona Continuar essa partida Agora sim Um jogo mais equilibrado Assim como a gente esperava Dessa etapa Lembrando mais uma vez O GG Bet Saber Brasil Premia 10 mil dólares Para as equipes Sendo que apenas Os quatro primeiros Colocados Recebem uma parte Da premiação Nesse momento O IEA e Detona Estão na top 6 Do campeonato Se vencerem a partida Garantem o top 4 E aí sim Já entram Já estouram a bolha Já começam A ganhar dinheiro Aqui E é que Não teve muito Caminho aqui Não teve que trabalhar demais Foram Venceu uma melhor de 3 Perdeu uma melhor de 3 E tá aqui Enquanto a Detona Por sua vez Teve que vencer Vários confrontos Então pra eles Foi bem trabalhado E querem garantir A sua premiação também Bem trabalhado E bem trabalhoso Também né Querendo ou não São as equipes ainda Que vem se provando No cenário né Pra você começar a receber Os invites Você precisa de uma constância Não só títulos né Mas chegar Sempre nas cabeças Nas finais É um belo sinal E aí claro O sucesso acontece Primeiro título da Detona Aconteceu agora Na Liga Pro Se continuar jogando O que eles vêm jogando Com certeza Vão estar ali Entre as melhores equipes Do país né Acredito muito No potencial dessa equipe Certamente Kizão O que muitos Acharam que era um meme Né No início Hoje em dia É um timaço Aí da Detona Que vai fazer uma diferença Que vai fazer uma diferença Que o Kizão O Kizão dele, normalmente ele acertaria o problema que tinha vindo pelo tapete também, PRT, S1 PRT melhor pro PRT o que é isso? lindas falas não guarda nada não só bala, né, ela strafe no momento correto pra tirar a mira, né, você até achar que tinha vantagem na verdade tem desvantagem agora no placar no dinheiro, na compra a detona, tem tudo pra chegar ao décimo quarto agora tudo pra chegar ao décimo quarto tudo pra levar ao terceiro mapa aqui então do confronto, quem sabe a detona o VSM que é a serena B chegou ali até a boca deu uma olhadinha pra direita, não viu ninguém, na esquerda tinha gente hein, na esquerda tinha gente eles tinham atenção agora do ZQK aqui na boca RKZ que não disparou na hora que o VSM apareceu por cima, por isso que ele tá achando que tá tudo tranquilo aqui por baixo mas agora parece que ter sentido muita presença de adversários o Guto vem pelo L leva um pesca o segundo vai cair a lista o VSM faz um abate pelo menos isso mas de resto excelente pra detona que movimentação do VSM agora no final, né vai pra um lado e volta pro outro essa estratégia é tão simples, vida não sei porque muita gente muitas equipes não fazem quatro jogadores parados, fazendo uma marcação um jogador de Mach 10 buscando informação ele não queria matar ninguém eles queriam informação é stack ou não é stack? é stack ou não é stack? quando ele não consegue essa informação vem o jogador do L que aí, mesmo se eles morressem a C4 tava pro outro lado já pronta pra responder com o mob site livre perfeito o round ali da detona a C4 e a C4 e a C4 volta o armado round decisivo round importantíssimo desde que a começa acertando o pulo aqui em direção L só que o detalhe da detona faz uma smoke mais próxima parede então não dá tanto espaço pra dizer que catê visão e mais que isso fizeram duas flashs pra esse domínio meio vai fazer a terceira agora pra RT vai fazer um run boost ao mesmo tempo ali lateral pra dominar e avanço pela ligação pressão que a Eron tava esperando ainda será que vai ser pressionado se tivesse atropelado nesse mob site a CZ perde a visão solta chumbo na fumaça e o último jogador que tem algum tipo de visão tá na base CT ali é o S1 no caso e a C4 ainda não fez seu caminho tá na caverna vem smoke da base CT agora vai tirar a visão do S1 a C4 agora vai sendo implantada põe no chão e aí 5x5 after play S1 já pesca o Guto traz aqui esperanças traz aqui o início do round pra equipe da EF não tem deficiência não tem deficiência não tem T eu perder hardzão pesca o SHZ pressiu por cima surpreendeu mas o Kaique chega pela ligação e busca o PRT smoke da própria E na ligação o Kaique tava vindo por ali não faltou agora com a comunicação S1 já pesca o hardzão vai ter que clicar na C4 vai SM tá malando tá baroto não há ninguém cobrindo ele levou esse lado e a casa caiu pôntra detona 15x12 detonatei o map point map point e a melhor situação possível não tem tanto dinheiro chega o malandrinho erra a metade do spray mas só precisava de uma bala e esse meio tá uma mãe né tá uma mãe ali pra detona que tá sabendo explorar também muito bem isolou a WP isolou o SHZ faz defender como e ainda depois o ZQH pra complicar mais ele tenta isolar o jogador da ligação que tava pra morrer gasta uma smoke e só complica a vida do Kaique 30 abates pro VSM o que não fez na trem aqui vai fazendo né deixou guardou tudo pra gastar na mirage buscou aqui muitos abates e complica muita vida e é agora forçadaço pode ser o último round da partida podemos ter aqui o terceiro mapa pra definir o confronto mapa que vai ser inferno ZQK cravada de scout preocupado com o palácio de novo meio completamente largado detona sabe disso já passou aqui na ligação VSM e de novo estratégia semelhante demais ao round passado tirou todas as visões S1 quero anotar mas o VSM tava atento ZQK acertou o primeiro de tiro quer abrir acertou mais uma mas não finaliza ZQK tentou arrastar agora foi finalmente castigado a C4 sai do palácio faz seu caminho até o bombe vai ser plantada pelo rodizão RKZ morto no L e aí presos na BCT tem um defuso por ali mas agora só o SHZ tem que ser uma em cada aqui pra ter chance o SHZ desse round a detona vai fechando o mapa vai levando pra inferno desigualando o confronto exatamente que são 16 a 12 partidaça pra detona é a partida tava extremamente equilibrada se não fosse se não fosse a detona vencer oito dos últimos nove rounds né a gente possa ver agora oito dos últimos nove rounds impressionante encaixou do lado TR e aí a IE não conseguiu segurar mais né mais uma vez a falta de dinheiro a falta de combate no meio também devido a falta de dinheiro complicou a detona sobre ler muito bem entendeu que a IE trabalhava desse lado CT e como evitar trabalhou principalmente muito bem com as Smokes com as suas granadas todas as suas apostas em